Essas são as 10 bandeiras mais bonitas da América Latina Número 10, Peru Número 9, Argentina Número 8, República Dominicana Número 7, Chile Número 6, Uruguai Número 5, México Número 4, Equador Número 3, Panamá Número 2, El Salvador E número 1, Brasil Agora, qual de todas essas você achou a mais bonita? Me segue aqui e comenta E aí E aí E aí E aí E aí